Banqueira Banqueira Liberdade Autonomia E o mesmo golpe Sou Banqueira Banqueira Alaborada Alucina Moleca Na dinastia A sabedoria Se chama Esses salvos Atravos Eu sou 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 Jejeito Eu sou Eu sou Eu sou De Eu sou Eu Eu fiz seu domínio, deixando a ponteira Eu sempre me ensino, meu amor, meu graça Eu só coloio a minha saudade E digo a nossa inspiração A minha nossa vida, o mundo é nossa E traz a dor, essa ação Sabe que o povo é novo pra ele Agora soube o guerreiro E digo a nossa inspiração E lembrou o amor, o nosso companheiro E eu sou cheiro, eu gosto, eu gosto Eu sempre me engano, eu sempre me engano Eu entrei na terra, sou abençado A minha nossa vida, eu lembro o acerto Pra ele me engano, eu não me engano Eu sempre me engano, eu sempre me engano Eu entrei na terra, sou abençado E eu sempre me engano, eu sempre me engano Amém. 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 Amém.